Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Cid do Cebu Clipsidra e da editora do Cebu Clipsidra e eu estou gravando hoje este vídeo para apresentar para vocês nossa nova campanha no Catarse que vai trazer o nosso primeiro livro do Lovecraft. Nós já fizemos, como vocês que acompanham a gente devem se lembrar, uma campanha conjunta com a editora Ex Machina que trouxe a biblioteca Lovecraftiana Fundamental, com estes dois livros. Mitologia Lovecraftiana, um ensaio do Caio Bezarias e Contos Reunidos do Mestre do Horror Cósmico. São as segundas edições desses dois livros, um com todos os contos do Lovecraft e um com o ensaio pioneiro sobre ele aqui no Brasil. Desta vez a gente vai trazer um livro livro com obras dele. Mas o que a gente trouxe? Se ele é um autor que hoje está em todas as casas editoriais, com uma série de edições redundantes, trazendo a mesma coisa que vocês já estão cansados de ver. A gente vai trazer um pouquinho o que a gente acha que é o jeito que ele precisa de trabalhar um autor. Então a gente vai trazer uma obra que tem pouquíssimas edições no Brasil. Nós temos duas edições dela no Brasil. Uma que foi feita de forma bastante limitada, com uma tradução portuguesa e outra que traz a mesma edição portuguesa, com algumas características um pouquinho diferentes, com alguns extras. Mas a gente vai fazer o seguinte, estamos trazendo para vocês parte fundamental da poética do Lovecraft. Então o Lovecraft poeta e não só fazendo poesias de forma ampla e restrita e genérica. Não, são os 36 sonetos que formam o ciclo de horror cósmico dele na poesia. Ou seja, pelo que ele é conhecido? Pela característica básica da obra dele, inovadora, que é como ele trabalhou o sublime e o horror cósmico na prosa. Desta vez então nós estamos trazendo os 36 sonetos do ciclo Os Fungos de Yulgoth, que nunca foram traduzidas por um brasileiro na íntegra. E nós convidamos o Douglas Cordari, que é um poeta especializado em sonetos. Ele tem um canal Poesia de Segunda, no qual ele publica no Instagram os poemas dele, sendo que ele já está com dezenas de sonetos. Ele está almejando chegar aí aos seus 100 sonetos. Ele morou na Inglaterra, então ele domina muito bem o inglês e foi ele que a gente escolheu para traduzir essa obra. Além disso, nós temos um compromisso sempre, como vocês que já conhecem a gente já conhecem, de trazer paratextos nas nossas obras. Então, se vocês já viram como a gente trata a poesia, por exemplo, nos hinos à noite do Novales, vocês sabem que boa parte dos livros são dedicados, boa parte das páginas a gente dedica ao trabalho de estudo crítico da obra. Nesse caso, a gente fez uma parceria com a Hippocampus Press, que é uma das principais editoras no mundo que trabalha com Lovecraft. Então, o David Schultz, que passou décadas estudando as cartas, a prosa e a poesia do Lovecraft, fez pela Hippocampus Press uma obra anotada e crítica, que é um divisor de águas nos estudos lovecraftianos atuais. Essa edição saiu limitada, está esgotada há algum tempo, e a gente comprou os direitos dos paratextos dessa edição, incluindo um prefácio que tem mais ou menos umas 50 páginas e notas para cada um desses 36 sonetos, num total de mais ou menos umas 70 páginas. Além disso, essa edição traz ilustrações do Jason C. Eckhart, que é também muito conhecido pelas ilustrações que ele faz para as obras do Lovecraft. Então, todos os 36 sonetos vão aparecer ilustrados na nossa edição, além de outras ilustrações que ele criou para dividir as seções, para ornamentar o frontispício, o colofão, e tudo isso está presente na nossa edição. Nós temos também um texto do Douglas Cordari sobre as soluções tradutológicas dele, e eu vou apresentar um pouquinho para vocês o que é essa obra. Basicamente, o Lovecraft, antes de se tornar conhecido como um contista, como um autor de noveletas, ele se via como um poeta. Ele estudava muito a métrica dos poemas, ele foi co-autor de um tratado de metrificação de poesia, e ele, durante um tempo, ficou mais focado na prosa. Mas, num período ali inspirado, depois de ele ter sido co-autor, quase como um ghostwriter, de um livro sobre metrificação e esquemas de rimas, ele voltou a escrever poesia no formato de sonetos. E o que ele fez? Ele faz ali um projeto com vários sonetos. A forma finalizada nunca foi publicada durante a vida dele. É uma obra póstumo. Ele começou ali com 33 sonetos, em alguns momentos ele considerava que o ciclo tinha 35 sonetos, mas a forma final tem 36 sonetos. E ele vai, então, tratar dessa forma fixa, tão clássica, para tratar das suas ideias, pelo seguinte motivo. Ele acreditava que o soneto seria a forma fixa perfeita para exprimir ideias complexas, e ideias que vão ali, de alguma forma, fugir da lírica tradicional. Porque no começo da carreira dele como poeta, ele copiava um pouco os poetas do século XVIII, especialmente os graveyard poets. Então, poetas como Edward Young, como Parcel, ele olhava para essas pessoas e tentava emular as obras dessas pessoas. São autores que tratavam de temas como a morte, a imortalidade, a noite. E o que ele vai fazer? Ele vai buscar temas muito caros ao que ele estava criando na época. Isso foi escrito em alguns poucos meses, na virada do ano de 1929 para o ano 1930. E ele estava ali, então, buscando uma forma de mesclar as três coisas que ele gostaria de fazer. A primeira coisa, a narrativa. A gente está no momento em que ele está na segunda fase dele. Então, é a fase madura dos contos e das noveletas dele. É o momento em que ele vai escrever seus principais contos, suas principais noveletas. E é aquela fase que a gente conhece melhor. O ciclo de Cthulhu, já mais bem desenvolvido. O ciclo dos sonhos, mais bem desenvolvido. Ele vai trazer esse tipo de narrativa para os poemas. Mas, então, são sonetos narrativos? Em parte, sim. Só que, como ele falava que os sonetos eram muito propícios às ideias complexas, existe um grau ali de intelectualismo nesses poemas. Então, ele consegue fazer uma elucubração nesses poemas para trazer temas muito caros ao tipo de sensibilidade que ele acreditava ter. E ele vai, então, muitas vezes, se inspirar nos próprios pesadelos dele. Ele vai se inspirar na rede de correspondentes dele. Por exemplo, o Clark Ashton Smith, o Robert Howard. Todas essas pessoas trocavam cartas com ele sobre poesia, sobre os temas que ele estava desenvolvendo. Ele vai, então, criando esses poemas para, de alguma forma, dar vazão a essas imagens inalcançáveis, inescrutáveis que ele trazia desde criança. Ele fala, numa das cartas dele, que ele se lembra, como uma das primeiras memórias dele, de estar diante de uma ponte. E como aquela arquitetura influenciou tanto a imagem que ele tinha do mundo a ponto de se tornar um marco na vida dele. Então, ele vai misturar os temas de horror cósmico com as impressões de infância que ele tinha e os pesadelos dele. E cada uma dessas imagens vai virar um novo soneto nessa série de 36 obras. Ele vendeu parte de sonetos para jornais, para revistas, como a Weird Tales. Mas, como eu falei, ele nunca conseguiu amarrar tudo em uma publicação só. O que a gente está fazendo é trazer para o público brasileiro todos eles ilustrados com um aparato crítico que é considerado o melhor do mundo. Vocês têm, então, notas do David Schultz para todos os 36 sonetos. Ilustrações do Jason C. Eckhart para todos os sonetos. E o próprio Lovecraft, sabendo que ele estava misturando a lírica própria do soneto com a narrativa que ele já trabalhava nos contos, com essa característica mais intelectual de uma elucubração filosófica ou lógica, ele vai criar algo que ele mesmo vai falar, olha, são semisonetos, ou pseudossonetos, ou quase sonetos. Ele vai se dar a liberdade de experimentar nessas obras. Então, não são sonetos shakesperianos ou petrarquianos. Ele vai inovar também na questão da forma. E é muito interessante a gente pensar que muito do que a gente tem ali vem da infância dele. E vem também, eu falei da questão do horror cósmico, eu falei da questão narrativa, mas também tem a questão lírica. Então, ele vai trazer temas como expectativa, continuismo, nostalgia, alienação. Eu estou falando de títulos de poemas dele. Então, o que é o Lovecraft como esse grande mestre do horror cósmico tratando de um tema como alienação, expectativa, continuismo. Então, você tem essa mescla. Porque esse ciclo, ele começa a narrativa com poemas que se interligam como se fosse uma história. Muita gente trata Os Fungos de Ugoth como um poema composto por 36 sonetos. Mas, a partir do quarto soneto, tudo se fragmenta. Vocês têm, então, uma obra que começa a explorar vislumbres de planetas exteriores, de mundos alienígenas, de dimensões extraplanares, sempre com uma forma que se repete, que é, em vez de você ter, como num soneto tradicional, os quartetos se opondo aos tercetos para compor uma dialética, uma ideia, que se confirma no final como uma conclusão, ele trabalha sempre os dois últimos versos como uma punchline. Nós sabemos que, nos contos dele, ele vai trazer, especialmente quando ele vai atribuir uma citação ao Necronomicon, frases de grande impacto. Por exemplo, It's not dead which may eternal lie, By strange ions even death may die. Esse tipo de poder que ele traz na prosa, com essas afirmações célebres e ontológicas, é o que ele busca fazer nessa série de sonetos. Então, a gente está abrindo agora essa campanha, e a gente tem algumas metas estendidas bem interessantes. Nós temos, então, todo esse paratexto, por exemplo, traduzido pelo Felipe Vale da Silva, que traduziu para a gente o Novales, que traduziu para a gente o Labor da Morte, e ele fez, então, a tradução de todos os paratextos, todo o aparato crítico do livro, e uma das metas estendidas é um texto dele sobre a poética do Lovecraft. Nós temos, então, o Caio Bezarias, que é o autor do mitologia Lovecraftiana também, com um pós-fácil, que é uma das metas estendidas, que você pode também ter no livro, caso a gente arrecade o suficiente para expandi-lo. Então, eu gostaria de convidar todos vocês a conhecer aqui embaixo o projeto, no sobre, na aba sobre aqui do Catarse, e também para conhecer as recompensas que ficam aqui à direita. E, se você puder, então, apoiar esse projeto, você vai fazer parte da história que a gente está tentando criar, de trazer essa parte tão importante da poética desse autor, tão conhecido pela prosa. E, se você conhecer alguém, então, que se interessa por isso, nós pedimos também, por gentileza, que você nos ajude compartilhando, se você não quiser adquirir para você essa obra. Então, fica aí o nosso grande abraço e até a próxima! Obrigado!